E aí, caralhinha, beleza? Olha, hoje eu vou mostrar pra vocês jogar Lodge S2 Não consigo ler nada Tá bom, então vamos que é o novo mundo Ué, não tem sim aqui não Vou tirar o novo mundo Vou tirar aqui Vou tirar um novo mapa Ah, 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 ah Seminário de silêncio Eu, seminar de silêncio Eu, seminar de silêncio E lá, vamos nós Oh, eu tô no maniquete hoje Eu, olha a barrinha de vida Não tô vendo nada aqui Eu tô jogando na samba Maniquete feio aqui. Esse maniquete tá mal, né? Com esse daqui. Tá mal. Tá mal. Se você tá mais... Não sei não. Fazer a linha pra sair do trabalho. Puto burro. Agora vamos fazer aqui. Explica. Eita. Mapa. Ponto. Agora só quebrar. É só quebrar meu trabalho aqui. Vamos cavar aqui. Logo, logo. Achei pena. Agora sou minerada. Tá parecendo uma del. Olha. A picareta tá parecendo um matel. Meu Deus do céu. Matel parece uma picareta. Olha. A picareta parece um matel. quebra. 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 Quebra aqui. Quebra aqui. Deixa eu ver. Isso é uma pedra ou um pouquinho? quebra. Quebra. Aqui. Não. Quebra. E a Lúcia? Eu vou dormir de cueca É, tá certo E a Lúcia, eu tô jogando maniquete Não, Chiquinho, desce no colchão, hein Quando descer esse colchão Eu tô jogando a copa no maniquete Mas tem um aqui, oi E a Lúcia, você não quer não descer? Não, tá bom, se precisar eu pego Ei, a Lúcia, eu tô jogando a copa no maniquete Ei, tá jogando, Tia? Vem lá, Chiquinho Não, tá bom, Tia Vem aqui, vaquinha Escuta, Lúcia Não descer o colchão aqui, homem Não, aqui tá bom Não, mas dá pra vocês colchões aqui Não, 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 não Não quer não Não quer dormir aqui, não Eu dormi na cadeia aqui Na cadeia, Lúcia, é Tô gravando meu vídeo Muito bem, tá certo Muito bem, dorme na cadeia Cadê a ovelha? Cadê a ovelha? Cadê a ovelha? Mas é, Chiquinho Ovelha feia? Não dá pra ver isso Ovelha feia? Vocês estão jogando maniquete de cor da filha? Tá Muito bem Muito bem Vem lá, vamos nós Eita, eita Ale de Deus, tô com fome Socorro Quês vão comida Ola Ola que é aqui? Eu tô jogando essa roupa, mano Ola que é aqui? 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 É, vai pra cima Olha o doco, coisa linda Opa, opa, opa Eu não tô te ouvindo aqui, jeito nenhum. Onde eu fiz a porta aí? Sua casa tio, vamos jogar essa coba em maniquete. Vamos pegar as madriquívocas em minha casa. Vou jogar essa coba em maniquete. Puto, 10 milhões de anos depois que eu ando dessas águas. 10 milhões de anos depois. Puto, quebi madejo a coba. Vamos fazer mais madejo. Esse é um bloco de tocha, não sei. Tá parecendo um bloco de sangue. Eita, eu tô confundindo aqui. Acho melhor que eu, muito mundo aqui. Bom, já vamos jogar isso. Ué. Cadê essa coisa aqui? Deixa eu jogar aqui. Eu que é outro mundo agora. Já desliguei a internet. Não, tem nenhum outro anúncio aqui. Deixa eu jogar no meu maniquete. Tem mais cavalos. Cavalo, 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 cavalo. Hum. Eu quero só que eu vou jogar coisa feia aqui. Eu vou jogar feia. Não quero essa coisa feia aqui, não. Só que eu vou jogar feia. Eu tô jogando a copa de maniquete. Que massa. A gente tá trazendo o colchão aqui pra vocês. Não, não precisa da mão. Aqui tem o que eu acho que não. Aqui, vaca. Espia ali, vaca. Tem pessoas buscando. Aí. Pois é. A gente vê esse ventilador pra tear. Deus ar. Nós estamos tentando. Vamos botar esse box. Calma aí, calma aí. Vou mudar essa copa de maniquete aqui. Eu tô jogando essa copa de maniquete. Eu tô jogando essa copa de maniquete aqui. Não sei. Não sei. Eu vou passar a maniquete. Eu vou passar mais pra cá, é que isso aqui. Ó, toca assim. Só quebrar aqui. Pusar minha bandeira aqui pra fazer minha picaíta. Eu tô jogando isso aqui, viu? Vou tapar aqui. Já apareceu ele mais aqui. Ó, opa, ele mais aqui. Já ganhou muito. Aí fora, né? Eu vou me derrubar muito o sol. Você já tem que ir lá, né? Puta! É uma vaca. Parece que não é ovelha. Caninho de ovelha. Calma, esse negócio é doido. Isso aí... Mãe, mãe, pera, pera. É porque esse negócio é literalmente desse do nada. É? É. Ouça a pessoa que tá do quarto, que é acostumada. Com o maniquete. Por favor. Você poderia ter quebrado as coisas aqui. Eita! Eu tô tossindo aqui. Tá tossindo, João? Tá tossindo, João? É. Tô deixando doente. tá tossindo. Tá tossindo, João. Mókkt! Já que o outro mundo aqui, eu tenho mais animais, animais para o meu meio, sem áudio, sem rio. Agora sim, posso fazer a minha, vou dar de trabalho. Agora vamos fazer a minha, vou dar de trabalho. Vamos fazer a minha pegareta de pera. Achei, já acabou a pera. Vou gostar mais. Vou fazer a minha pegareta. Bom, a minha pegareta está bom. Já que a gente tem que estar se puxando aqui. Não sei não. Acho, acho que não aqui. Eu, me sinto dessa aí. Ai, eu saí aqui na caverna, que é melhor. E, por isso, já saí na caverna. Já que a gente faça essa coisa. Ah, não, não, tira daí a cadeira. Vou botar para aí, então. Ah, ou então, bota ela para aí. Eu ajudo na nossa copa. E aqui, quero botar todo mundo na cadeirada. Eita. Eita, o acidente, né, João? Cuidado de cair, colchão. Tem que cuidar daí, João. Chega para cá, pode, deixa a cadeira aí. Vai para aqui, a cadeira. Então. Vamos. E aí, eu faço todo o negócio. Vou ajustar a minha cadeira aqui. Olha o verde. Não, não, não. Poco. Gente, não mentira. Poco. Vai comer a cadeira. E pouco. Calma a cadeira. Calma. Ha, ha, ha. Esse aí é no buchão, gente. Aí você passa, coloca o buchão para lá. Oba, gracinha. Posso jogar essa copa no maniquete. Não vai. Mais piruinho isso aqui. Olha, tem TV aí também. Que pé, é televisão, gente? Não. Olha a televisão. Olha a televisão. Até não teve a casa nem nada. Aquele negócio funcionando? Não apareceu? Nunca ligou? Não, não funciona nada na televisão. Vamos fazer a minha casa aqui. Ela desconfotou. Já pô. O projeto foi... Faça para cá. Ah, deixa eu fazer aqui. Olha, gente. Aí dá para você passar o outro e vem cá. Olha lá. Agora é cá, né? Vai nascer. Vai nascer, né? Aí você vai nascer, né? É só pegar cá. P sera. Deis que você está do vídeo... En addiction. É só kommt, ó Caida, ó. Seguinte.